Imagens aqui do plenário, onde já começou a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. Neste momento, o deputado Elismar Prado está lendo, fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O deputado Fernando Pacheco, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Oswaldo Lopes, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência. Constante, no ofício 18 de 2019, encaminhando o relatório de atividades do segundo trimestre de 2019. O presidente do Tribunal de Contas e de Ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 1.159, 1.170, 1.179 a 1.182, 1.184, 1.185 e 1.187 a 1.189 de 2019. Os requerimentos números 3.098 a 3.124 de 2019. Os requerimentos ordinários números 704 a 706 de 2019. E comunicação do deputado Sávio Souza Cruz. A seguir, suscita a questão de ordem do deputado Duarte Béchir, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Ato contínuo. O presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, de 9 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Elismar. A presidência passa a receber proposições. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado João Leite. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, cidadãos e cidadãs que acompanham essa reunião da Assembleia Legislativa, eu queria, na verdade, usar a tribuna e esse momento que V. Exª me concede para homenagem ao ex-deputado Renato Azeredo, do centenário de um estadista. Foi escrito essa mensagem, esse texto, pelo professor Amilca Viana Martins Filho e pelo professor Roberto Borges Martins. No dia 9 de outubro, celebramos o centenário do nascimento de Renato Azeredo, um dos mais respeitados e queridos políticos brasileiros do século XX. Renato Azeredo nasceu em Sete Lagoas, formou-se em direito pelo FMG e foi casado com Ruth Brandão de Azeredo, com quem teve seis filhos. Iniciou sua trajetória na vida pública ainda muito jovem como prefeito de Santo Antônio do Monte e foi eleito sucessivamente deputado estadual por dois mandatos e por seis mandatos para a Câmara Federal, na qual atuou até sua morte em 1983. Além dos mandatos eletivos, foi também subchefe da Casa Civil da Presidência da República no governo de Juscelino Kubitschek e ainda secretário de Estado de Governo e Coordenação Política de Tancredo Neves. Foi líder do PSD na Assembleia Legislativa e um dos fundadores do MDB. Com sua capacidade de diálogo, foi um dos políticos que pavimentou o caminho para o retorno da democracia no Brasil. Defendeu intransigentemente os interesses de Minas Gerais e as causas sociais. Seus projetos de lei mostram sua preocupação com a segurança dos aposentados, com as questões habitacionais e da agricultura e a regulamentação da atividade de mineração. No parlamento defendeu também o municipalismo, a descentralização administrativa e a inclusão dos municípios da região centro-norte de Minas nos benefícios da Sudene. Os traços mais marcantes de sua personalidade e a atuação política foram o seu temperamento ameno e o bom trato. Era conhecido como grande articulador e construtor de consensos, sem jamais abrir mão dos princípios éticos e democráticos. Sempre leal aos seus companheiros, especialmente nos momentos difíceis. proferiu enérgico discurso em junho de 1964 contra a cassação de Juscelino Kubitschek, censurando a arbitrariedade do governo da ditadura. Nesse mesmo dia, leu perante o plenário da Câmara, em nome do ex-presidente Juscelino, de quem era amigo fraterno, uma proclamação à nação, escrita logo após ter recebido a notícia da sua cassação. Inequívoca demonstração do seu desprendimento, espírito público e generosidade é o fato de que, sendo candidato natural, por diversas vezes abriu mão do desejo, longamente acalentado, de disputar eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Minas. Sonhos esses que, por capricho do destino, foram realizados muitos anos depois por seu filho Eduardo Azeredo. Nesses tempos sombrios, deixa para a política brasileira e para todos nós um legado de paz, de honradez e de honestidade, tendo exercido oito mandatos legislativos. Renato Azeredo morreu pobre, como os políticos mineiros da velha guarda. Solicito, senhor presidente, que sejam registrados os anais da Assembleia Legislativa essa mensagem no centenário de um estadista. Renato Azeredo. Muito obrigado. A presidência, verificando que não há quórum para a continuidade dos trabalhos, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levante-se à reunião. Levante-se à reunião.